Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançar você numa dor, me feriu, perdeu a missão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançar você numa dor, me feriu, perdeu a missão. Não desista, não pare de crer nos sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de apurar, levanta teus olhos e vê. Deus está, não amo os teus sonhos e a tua visão. Receba a pura paz, recebe o teu chão. Receba a pura paz, recebe a pura paz, recebe a pura paz. A pura paz, recebe a pura paz. A pura paz, recebe o teu coração. A pura paz, recebe o teu coração.